Aquele tipo que passa maquiagem pra tomar tapa, tá ligado? Sem babaricar jamais, DJ Karik Patrick, Patrick, é o teu beijo Walt Smith, segura essa puta que tá do celular Segura essa puta, confia no teu papo, filha da puta O Orle é o terror, do seu namoro Nem você fazer música de amor O Orle é o terror, o Orle é o terror Essa mina não é melosa, ela só gosta com a dor O Orle é o terror, do seu namoro Nem você fazer música de amor O Orle é o terror, o Orle é o terror Essa mina não é melosa, ela gosta com a dor O Orle é o terror, foi nós quem enterrou A vara nessa vaca que cê camou e casou Retirando você, mais ciúme com vagabas Só acaba fodendo com quem você nem quer foder Você odeia o Orla, odeia o Patrick Odeia o Landenberg e quer ficar com raiva fique Eu sou maconheira igual o Fernando Henrique O desespero retornável ao Fernando Schick Mulher repete as merda que eu gravo Filha da puta, igual ela ao exército O cérebro seu lado Nem é que sou mais mestre que o resto Até porque nem presto, não vale um centavo Mas meu rap não é creminho de mascavo Quanto mascavo o buraco mais alto Grita um bravo e rita é cano Foda-se o estrelato Eu nasci no anonimato Sem Danone nem nome no mato O Orle é o terror Do seu namoro Nem você fazer música de amor O Orle é o terror O Orle é o terror Essa mina não é melosa, ela só gosta com a dor O Orle é o terror Do seu namoro Nem você fazer música de amor O Orle é o terror O Orle é o terror Essa mina não é melosa, ela só gosta com a dor Sem nome no mato Micanfone ligado Válvula de escape Um furo que talvez o hip hop tappe Um despio de garapa Filho não desencape Desde pivete, arapinga e seven-up Então ouve essa josa, olha e chapa Nessa poça de inveja não derrape Removido pelo enxágue E como intercabe Nessa vida embaralhada Eu quebro quem cê sabe Sua amante fala que eu carrego em gosto Sua amante quer ver os traços do meu rosto Eu nem quero comer essa convosco Deixo pra você Ela já é pouco pra alguém tão tosco Veja como é que é Viado de abatar Querendo aproximar Sai do meu pé Mas eu continuo Bego de hipoclera Meu transporte é aberto Andar pra desandar Rola é o terror Rola é o terror Do seu namoro mesmo sem fazer música de amor Rola é o terror Rola é o terror Sua mina não é melosa Ela só goza com a touro Rola é o terror Rola é o terror Do seu namoro mesmo sem fazer música de amor Rola é o terror Rola é o terror Rola é o terror Rola é o terror Essa mina não é melosa Ela goza com a touro De que a carica no instrumental A te toca Tá falando mais que a boca Curzão Segue sua carreira Que eu não vou te pôr barreira Só não vem dizer besteira E fala que é opinião Imagina quando eu entorno Sabo Sabo Carina, grelha Precha no copo Sempre celebrando a vida Comendo animais mortos Comendo animais mortos